Presidente, deputado Ertor Rocha. Eu queria só insistir aqui com o nosso relator, primeiro porque a questão da visita nos presídios foi votada pela comissão. E respeito a opinião e a posição do relator de ele não concordar em visitar presídios pelo seu ponto de vista, não sei se é necessário, mas volto a insistir, inclusive o de Pedrinhas, eu fui o autor do pedido de visita. E entendo que é importante sim a gente conhecer como que funciona o sistema hoje prisional. Nós não vamos fazer aqui a visita nas 27 unidades da federação, mas pelo menos uma ou duas era importante a gente ir, porque muitos aqui conhecem, mas outros não, como é o meu caso, por exemplo. Então eu queria insistir com o nosso relator que ele considerasse essa possibilidade de nós juntos irmos lá, conhecer o sistema e a gente poder, ir se convencendo até o final dos trabalhos dessa comissão, ainda mais das nossas convicções e a gente poder aí produzir um bom material no final dos trabalhos. Ok, deputado Ertor, vamos discutir isso após a reunião. Tá. Eu estou aberto ao diálogo. Le agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.